Pergunta 227 De que modo se instruem os Espíritos errantes? De certo que não fazem do mesmo modo que nós outros. Resposta Estudam seu passado, procuram um meio de levar-se, veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem o discurso dos homens esclarecidos e os conselhos dos Espíritos mais elevados e tudo isso lhe incute ideias que antes não tinham. Então, um Espírito pode progredir na erraticidade? Sim, mas cuidado com esse progredir. Progrede no entendimento. Esse entendimento vai gerar modificações fluídicas, mas não são modificações ultra-radicais, ok? Um Espírito não passa da terceira ordem para a segunda ordem na erraticidade. Ele precisa reencarnar, superar as necessidades da vida corporal para chegar na segunda ordem. Mas instruir, ele pode se instruir, sim. Aprender com as pessoas, com o costume, com a sociedade, com as ciências. Isso ele pode fazer.